Essa é a nossa receita de hoje. É um franguinho ao molho com cenoura, né bebê? Um chuchu e batata. Espero que vocês gostem. Faça, faça para quem você ama. Anota os ingredientes aí, que é uma receita muito rápida, não vai na panela de pressão. Na panela normal assim já cozinha e é muito gostosa. Olha que delícia. Um peito de frango e olha quanto rendeu. Olha que delícia. Gente, o cheirinho está muito bom. Se vocês quiserem colocar o cheiro verde agora no final, pode colocar. Eu já coloquei durante o cozimento. Muito bom. Eu tenho aqui um peito de frango picado. Eu não tirei os ossos, eu deixei com os ossos. Eu fiquei assim, ó. Vários pedacinhos, ó. Eu deixo com os ossos mesmo. Esse frango, eu vou estar levando um pouco de água. Para tirar esse cheiro que o frango tem, aí eu coloco um pouquinho de vinagre. E deixo dar uma boa ferventada e lavo. Deixar ferver mais um pouco. E eu escorro. Já ferveu, agora eu vou estar escorrendo. Olha como solta um... Sai aquele excesso daquele cheiro de frango. Eu vou desligar, lavar e já volto. Ó, dou uma boa lavada. Deixa escorrer. Ó, eu já dei uma pré-fritada, ó, no nosso franguinho aqui, ó. Coloquei uma colherinha de óleo. Deixei fritar um pouquinho, ó. Eu tenho aqui apenas um peito de frango. Agora aqui, já tem um pouquinho de óleo. Eu não vou colocar muito. Eu vou jogar a cebola. Vou colocar assim, ó, uma meia cebola. Ó, picadinha. Tenho também... Aqui eu tenho seis dentes de alho. Eu vou colocar aqui uns quatro. Eu vou estar fazendo uma outra receita. Ó, eu vou deixar uma refogadinha. Se você não quiser, não precisa fritar esse frango. Eu gosto de dar uma fritadinha, amiga. Fica bem moreninho, ó. Coloquei apenas uma colherinha de óleo e deixei ele bem, ó. Tenho aqui, ó, um pouquinho do meu sal caseiro. E esse nosso frango com legumes vai ficar uma delícia. Você pode estar fazendo também com outras partes do frango. Com coxa, sobrecoxa, com a carcaça do frango. Eu estou fazendo com o peito porque é o que eu tinha aqui. Mas qualquer outra parte do frango inteiro também... Eu acho que pega todo o frango e faz também. Fica muito bom. Ó, é um frango delicioso. Ó, eu já dei uma apertadinha nesse bolo no alho. Vou estar colocando também um pouco de pimentão. Esses temperos todos são a gosto. Pimentão pode colocar bastante. Pimentão pode colocar muito o que combina com todo tipo de carne. É uma delícia. Ó. Vou colocar também... Eu não estou colocando molho de tomate. Eu coloco colorau. Uma colher de sopa já é o suficiente. Não quero super muito colorido, não. Ó. 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 Agora eu tenho aqui, ó. Duas batatas médias. É... Um... Qual é o nome, bebê? Chuchu. Chuchu médio. Um chuchu médio e uma cenoura. Também você coloca aí a gosto. E faça com os legumes que seus filhos, ou seu esposo, sua esposa... Faça aí com quem... Pra quem você gosta, com o que eles gostam de comer. Não adianta você colocar uma coisa que eles não gostam. Aqui em casa não tem um problema, então eu estou colocando cenoura, chuchu e batatinha. Depois você está colocando inhame, cará. É uma delícia. Um caldinho. Ó. Olha que delícia. Que é muito saudável. As crianças, mesmo se não comerem os legumes, só o caldinho com o frango já fica muito bom. Porque solta as proteínas, as vitaminas no caldo, né? Olha. Agora eu tenho aqui, ó. A água quente já. Eu vou estar colocando até cobrir. Ó. Minha água já está quente. Coloca assim, ó. Aí vai cozinhando. Se houver necessidade, eu coloco mais um pouco. Ó. Se você quiser colocar cheiro verde também, fica muito bom. Eu coloco no final. Quando estiver prontinho, aí eu coloco por cima. Ó. Que delícia. Já se inscreva se você não é inscrito. Deixa seu joinha. Deixa o comentário. Compartilhe nas suas redes sociais. E muito obrigado por fazer parte da nossa família New Arts. Olhem que delícia. Ó o franguinho. Já reduziu bastante. O molho. Vou deixar secar mais, que ainda não está bem cozitinho. Já coloquei um cheirinho verde aqui em cima. Olha que delícia. O caldinho está bem grossinho. Mas eu vou deixar secar mais um pouco. Já está bom. O cheiro está aqui. Está bom mesmo. Está uma delícia. Mas eu vou diminuir mais o pouco. Olha. Muito bom.